E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Pils F21 É um capacete que tem a queixeira removível Ele possui duas viseiras, uma fumê e outra cristal A queixeira dele é removível Consegue remover, ele fica aberto Esse aqui é uma das cores dele Esse é o vermelho, preto, na cor brilho A forração dele é toda removível, o fecho é micrometro Aqui você remove a queixeira dele A viseira pode ser aberta, as duas aqui no meio Ou só uma aqui na lateral Essa é a cor azul, existe ele preto fosco, outras cores Eu vou fazer um vídeo próximo aqui Vou deixar na sequência pra vocês verem aí, tá bom? Quem quiser vir ver ao vivo esse capacete, o F21 A gente tá na Avenida Paulista Desculpa, na rua Pamplona, 924 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? A gente veio pra todo o Brasil também, tá bom? Isso aqui é só uma sequência de cores, tá? Tem muito mais, tá bom? Valeu galera! Vou pedir pra vocês seguirem a gente aí no YouTube E deixar um like no vídeo, valeu!